Bem-vindo a esse Globo Santana. Eu sou o Randy e gostaria de ajudar-lhes com o seu inglês, mostrando vários recursos na internet, que por sua natureza são grátis. Primeiro nós temos dictionary.com. D-I-C-T-I-O-N-A-R.com Então vamos colocar aqui no navegador e vai aparecer, vamos procurar a palavra Resolute. Suponhamos que você viu essa palavra. Depois clica Search. Primeira coisa, clicando aqui no alto-falante nós podemos ver a pronúncia da palavra. Resolute A palavra é uma adjetiva e tem a definição aqui. Depois o dictionary aqui mostra a origem dessa palavra que era em volta de 1375 a 1425 e que veio do meio inglês, que veio do latim e tem que ver com Resolve. Então, outra opção que eu já expliquei, já falei, é Thesaurus. Thesaurus é um dicionário de antônimos e sinônimos. Então, você pode também colocar Thesaurus.com mas eu sempre coloco dictionary.com porque é mais fácil de lembrar e depois você clica o botão Thesaurus. Thesaurus vai, então nós vamos procurar Resolute. Resolute, como eu falei, é um adjetivo. Significa Determined or Strong-Willed. E temos uma porada de palavras aqui que são sinônimos. Se você quiser clicar em cima de qualquer uma dessas você pode ver e depois aparece a palavra e voltando a dictionary.com você pode ver uma definição maior. Suponhamos que você está fazendo uma música fazendo a letra de música Então, essa aqui é uma opção maravilhosa para te ajudar. Agora, voltando você está querendo saber o significado do Resolute. Você leu em inglês e você não é aluno do Excellent Global então vamos usar um recurso na internet. Translator. Então, aqui embaixo temos a palavra Resolute e nós vamos translate traduzir de inglês para português e vamos translate e temos aqui a tradução Resolute. Esse recurso é para os alunos que não são do Excellent. Um terceiro recurso que nós temos é translate.google.com Seleclando aqui até o próprio Google reconhece o idioma Então, vamos colocar um texto Agora, você colocou se não só letrou a palavra certa o Google Translator vai dar uma sugestão para você Enquanto isso ele está traduzindo aqui ao lado ao vivo E, de novo ele dá uma sugestão de que ele reconheceu o que a palavra deveria ser e já colocou sugestão Trabalho infantil é um problema generalizado em todo o mundo especialmente nos pais em desenvolvimento Parabéns 100% correto